As novinhas safadinhas vão descer na fé As novinhas safadinhas vão descer na fé Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxita Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxita Se eu te botar farolho, se eu te botar farolho, se eu te botar farolho Se eu te botar farolho, se eu te botar farolho Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxita Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxeta As novinhas, as patinhas vão descer na fé em casa Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxeta Se eu te botar pra barulho, se eu te botar pra barulho, mulher Se eu te botar pra barulho, se eu me botar pra barulho Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxeta Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxeta Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo No prago que eu consigo, eu te te pedico As novinhas, as patinhas vão crescer na terra As novinhas, as patinhas vão crescer na terra Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxeta Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxeta Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxeta As novinhas, as patinhas vão crescer na terra Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxeta Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxeta Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxeta Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo No prago que eu consigo, eu te te pedico No prago que eu te digo, escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo No prago que eu te digo, escuta o 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 que eu